Então, bom domingo, hoje nós estamos no 28º Domingo do Tempo Comum e é Marcos que nos toma pela mão e diz, olha, Jesus estava caminhando na direção de Jerusalém e de repente vem um homem correndo atrás de Jesus, não só vem correndo, mas ele se joga aos pés de Jesus e faz uma pergunta, ele diz, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Eu acho que essa pergunta aflora dentro de nós muitas vezes, o que eu tenho que fazer? O que será que Deus quer de mim? E ele vê uma ocasião, Jesus, o profeta, eu corro lá e pergunto, Jesus dá um puxão de orelha nele, ele diz, olha, bom é só Deus, por que você me chama de bom? E aí ele diz assim, você quer ver a vida eterna? Siga os mandamentos. E para a surpresa nossa, ele não fala de amar a Deus sobre todas as coisas, ele começa com a vida, não matará-se, esse é o grande mandamento. E não vamos fazer nada que prejudique a vida, sobretudo os mais pobres, não matarás, não roubarás, não, você não vai cobiçar a mulher do próximo, Senhor, você não vai fazer nada que prejudique aos outros, honra teu pai e tua mãe. Aí o moço ficou todo animado e disse, mas eu já faço tudo isso desde a minha juventude. E nesse momento Jesus tem um sentimento de ternura. Marcos diz que ele olhou para o jovem com a mão. Ele era justo, estava fazendo tudo certo, seguia os mandamentos, então Jesus olhou com ele por amor e disse, olha, está tudo certo, mas só falta uma coisa para você, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres, e aí vem e segue. O jovem deu meia volta, triste, foi embora, porque ele era muito rico. Entre Jesus e os seus bens, ele achou melhor ficar com os seus bens. E Jesus diz uma palavra recebida com muito espanto pelos discípulos. Ele diz, como é difícil para um rico entrar no reino dos céus, como é difícil. E por causa do espanto deles, ele repete e diz, meus filhos, é muito difícil, é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Desse reino da partilha, do amor incondicional, e aí eles não ficaram só admirados, ficaram muito espantados com Jesus, muito espantados. E nós continuamos espantados. Tem dois mil anos que tem gente tentando consertar essa frase, dizer, não, mas não era o fundo da agulha, é aquela passagem lá nas ruas de Jerusalém que era apertada, era difícil. Não, Jesus foi muito direto. Não adianta a gente ficar enrolando. E aí são os discípulos que se voltam para Jesus e Pedro, né? E a gente que deixou tudo pelo Senhor? O que a gente vai ganhar com isso? E Jesus diz, olha, cem vezes mais, cara, minha irmã, minha família, com perseguições. Nós não tomamos esse caminho de Jesus sem que tenha gente contra. Eu dou apenas um exemplo. Essa semana, a prefeitura do Rio de Janeiro resolveu despejar os franciscanos do Largo da Carioca, onde todo dia, desde que começou a pandemia, eles distribuem 350 refeições para moradores de rua. A gente quer botar para fora, enxotar os pobres. E aí Deus não está lá. Quem faz isso não tem Deus no coração. E uma sociedade que tolera isso também não tem Deus no coração. Vamos nos alegrar com aqueles que sabem partilhar o pão, né? A hora de comer a quem tem fome. Esse é o reino de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado.